Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma sequência de vídeos onde eu ensino pra vocês tipos de xadrez. Aqui eu vou ensinar o xadrez búfalo, o xadrez ardille, o vique, o príncipe de gales e também o burberry. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, me deixem sugestões de quais vocês querem ver, quais tipos de estampas vocês querem ver na próxima sequência. E se você quiser conferir todos esses desenhos na íntegra, é só você ir lá no meu Instagram que eu tô sempre postando lá pra vocês e aí vocês conseguem ver com mais riqueza de detalhes e podem reproduzir aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá pro vídeo então! Bom, pessoal, então na estampa de hoje a gente vai esboçar a estampa Viki. E você provavelmente já conhecia essa estampa, se você tá ligado em tendências, porque ela esteve super em alta nas últimas estações. Contando um pouquinho sobre a história dessa estampa, ela não é tão antiga quanto as outras que a gente viu aqui nos vídeos anteriores. A estampa Viki, ela deu início no século passado, por volta dos anos 30, era muito usada nos visuais femininos, especialmente nas saias rodadas e nos babados. Ela ganhou a característica, né, o estilo de estampa mais romântico, porque ela fazia uso de peças um pouco mais românticas, assim como essa que a gente esboçou aqui, né? No entanto, foi entre a década de 50 a 60 que essa padronagem realmente fez sucesso. A culpa por essa fama foi da atriz francesa Brigitte Bardot, ousada e à frente do seu tempo, Brigitte não só apresentou a estampa ao cinema com o filme E Deus Criou a Mulher, em 1956, como casou-se usando um vestido totalmente estampado com o xadrez Viki. Então, foi aí que esse xadrez surgiu, foi aí que ele fez sucesso. Outro tipo que a gente é, né, vê muito, né, mas essa estampa também não é só utilizada em roupas. Como a gente pode ver aqui, ó, o que ela te lembra? Ela te lembra piquenique. Sim, a gente costuma usar muito, né, esse tipo de estampa aí em toalhas de piquenique. Tanto que aqui, essa menina, ela fez uma referência bem dramática aqui com uma cestinha de vime, aonde remete totalmente ao piquenique. Ela usou com tênis, eu amei esse look, achei super cool. E vamos lá, então, vamos esboçar essa estampa. Como eu disse nos outros vídeos, pra gente fazer qualquer tipo de estampa que já exista, né, qualquer tipo de padronagem, é muito fácil. É pegando uma foto referência. No caso aqui, a gente consegue ver que ela tem uma padronagem muito parecida com a lenhador, que a gente fez no vídeo anterior, no primeiro vídeo sobre estampas, xadrez. Então, a gente ainda vai seguir mais ou menos aquele formato, só que aqui os blocos são menores, né. No lenhador, os blocos são maiores, ela tem pouca estampa, né, poucos blocos, poucos formatos. E aqui é muito formato, então é um pouco chatinha de fazer. Mas, no geral, todas elas vão seguir a padronagem. horizontal e vertical, linhas horizontais e linhas verticais. Seguindo conforme o caimento do tecido, como eu disse nos vídeos anteriores. Então, vamos lá, vou fazer aqui linhas bem próximas, porque, como eu disse, é uma padronagem menor. Então, vou fazer em todos os detalhes, porque aqui é tudo utilizado o mesmo tecido, tanto na alça quanto na gola, na gola não, gente, no cos, em tudo aqui a gente vai usar o mesmo tecido. Então, vamos lá, só seguindo o caimento do tecido. Então, aqui ele vai ter essa ondulação, que a gente tem que ir diminuindo, porque o tecido vai ficando reto. Então, vamos seguir a padronagem do tecido, o caimento do tecido. Padronagem não, né, gente, o caimento do tecido. Então, ó, é bem fácil, né, gente? Ai, Tati, eu quero fazer bem retinho, bem conforme tá ali mesmo. Use uma régua, então, tá, gente? Eu, como eu sempre digo, aqui é uma representação, não é um desenho realista. Então, a gente não tem que se atentar a esses detalhes, tá? Na parte de trás, aqui é a sobra do tecido de trás. Eu não vou fazer, só pra que a gente consiga entender melhor. E agora, eu vou vir na direção oposta, fazendo as listrinhas o mais próximo possível de tamanho, tá? Bem simples, né, gente? Vou virar aqui o meu desenho pra que eu consiga fazer mais reto. Esse também é um dos chabreses simples de fazer. Muito usado no verão. Ainda, gente, é uma estampa que não sai de moda. Esse estilo de macacão, de vestido, né, também foi muito usado. Uma tendência super alta aí do verão passado, do retrasado. Principalmente de 2018. Então, eu fiz, ó, todo o meu xadrez e agora a gente vai começar a desenhar a padronagem. Como eu disse, é muito parecido com o padrão que a gente já viu do lenhador. Então, ele vai ter um bloco escuro, um bloco mais claro. Um bloco escuro, um bloco mais claro. Sendo que todos os blocos escuros, eles vão seguir a mesma direção. Então, vamos lá. Pulando um, tá? É um desenho de calma, gente. Realmente. Nossa, Tati. Tem que ter calma. Pulo um, sigo a direção. Ó, aqui, ele ficou numa direção contrária, por um erro meu mesmo, tá? Mas a gente tem que pensar que aqui o desenho também... Sei lá. Vou começar aqui de novo. Pular um, pintar um. Pular um, pintar um. Música Música Bom, então fizemos aqui todos os blocos escuros E agora a gente vai ver aqui na nossa foto, ó Tem os blocos escuros e aí vem com a sequência mais clara de preto Então eu vou apontar aqui o meu lápis, bem apontadinho pra não borrar E vou trazer uma sequência aqui, ó Tá vendo que eu não ponho muita força, eu quero que fique claro mesmo Assim como a gente fez Gente, esqueci aqui, ó, da parte da amarração, eu já vou fazer, tá? E vamos aqui trazer essa sequência e depois a gente vem na outra direção Então pegando todos os pretinhos que a gente fez, né? As partes escuras, né? Os blocos mais escuros A gente traz essas faixas mais claras Confesso que é assim, tá me dando um nó na cabeça Olhar esses quadradinhos E é normal, dá mesmo, gente Imagina aí no vídeo pra vocês Isso que nem tá tão simétrico Se eu tivesse simétrico, aí que ia dar um nó mesmo na cabeça Mas como eu disse, o intuito não é que fique parecendo, sabe? Planificado, um desenho técnico O intuito é que seja uma representação mesmo Então, tudo bem ficar um pouco tortinho Eu até gosto desse acabamento meio mal feito, sabe? Porque fica mais parecido ainda com um desenho artístico E agora eu vou vir na outra direção Vou entortar minha folha aqui Porque vocês sabem que eu não consigo E vai ser também na mesma faixa dos pretinhos aqui, ó Aqui eu errei na padronagem Mas não tem problema, gente Ó Tá vendo? Já deu um ar totalmente diferente Eu já vou tirar a saturação pra que vocês consigam ver melhor Quando a gente vai passando a camada Em cima do que a gente já pintou Na outra direção de preto Ele vai dando uma escurecidinha mais, tá? Como se fosse uma segunda camada mesmo Então ele vai se ressaltando mais ainda Ó E aqui na parte de trás, né? Que seria o forro Eu vou pintar tudo escuro, tá, gente? Como se fosse um forro mesmo Esse tecido, ele não costuma ter forro Ele costuma ser mais transparente Mas aqui eu quero que pareça mais chique Então eu vou pôr no forro preto Até porque ficaria muito transparente, né? Se não tivesse forro E vou dar uma melhorada Assim como nos outros Na parte Da costura Gente, basicamente é isso Fácil Vocês acharam fácil? Me deixa aqui nos comentários É um teste de paciência, tá, gente? Tem que ter calma Tem que fazer com calma Tem que ser um dia que você esteja com muita paciência E se você ainda não viu Nos vídeos anteriores A gente já fez outras padronagens aqui, ó A Lenhador Príncipe de Gales E a Ardile E a Ardile Vou deixar aqui embaixo pra vocês A sequência de padronagem de estampa xadrez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever E me diz aqui embaixo se você já conhecia essa estampa Um beijo, um queijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho